E pra essa nova casa Daquela negozinha Que é só, né, bem de produzir E... Vou falar a frequência, mas estão Os cortes estranhos Vou te mostrar Bom... Primeiro, aqui deve ser meu corpo Mas olha como ele é É bonita que eu fizer Olha o que tem aqui Miséria Aqui, ó Vai se trocar, não sei como você troca Se a pessoa vai ver Que banheiro, miséria também Aqui é uma miséria Errou E aí Esses outros quartos Aqui é um quarto Eu não sei nem porque tem essa porta Não sei nem porque tem essa porta Aqui, ó Quatro para lá De alguma suíte Mas bem diferente Ó Tem uma pontinha Mas estranho Eu também Porque o meu quarto Devia ter isso daqui Meu quarto devia ter isso Aí É 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 Isso É estou com clima, estou comendo várias coisas aqui estou com muita coisa mas só boa e apartado essas coisas até aqui bem simples bem simples né só muita coisa bem simples estou com clima normal né pronto o que é isso oi Clarice tudo bem meu bebê oi deixa ver se estou com clima oi 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 vou colocar essas coisas aqui que nem rosão né tem tem não tem mesmo tem que sair para comprar tá e volto Clarice sai bem rapidinho do meu negócio comprei 3 tipos de salmão comprei o salmão e o salmão oi leitinho da mamãe olha aqui oi 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 se oi 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 A gente é uma velha Estou muito bem Tem uma piscina em mim, mas ela é de pau Ai meu deus Mas ainda eu li que não foi muito tempo Tentei que voar aqui Pra mim e pra minha piscina Foi gastado tempo Essa piscina é tão pequena Deve ter que comprar uma maior Não quero saber mais de mim aqui Porque eu queria ter errado Tem problema novamente Meu deus, acho que eu fui mais demais Então eu vou colocar o meu trampolim Que ele seja tão feio Não é rosa Não é rosa, mas faz o que né Eu acho que tem uma Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Que esse casal está aqui, sempre é pra criança É muito estranho Mas eu já sou uma adolescente Pra que eu criei e nunca vou ter filho Se não Não é rosa Ai meu deus Mais uma Talvez o que eu não queria Então Não sei o que Ai tem esse negócio Eu nunca vou pra escola Esse que eu sempre tenho Eu sempre fui inteligente Hum Acho que eu vou Fazer com flecha Pouca-tiço De flechas venenosas Sela de cavalo Deixa eu ver 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 se eu acho aqui Vou colocar Esmeralina Que é muito maior Então eu vou ver Tem uma garota de cavalo E já volto Só que primeiro Tem que achar uma coisa aqui Eu vou Eu vou Oxi 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 Até eu Vai ter rapidinho É essa escola É essa escola aqui Meu meio Fez escola de pobre Faz o que né Escola estranha Bem na frente da minha casa Ah Eu tenho isso Acho que eu vou ver um pouco lá na minha Coisas de cavalo Pera ai Não sei o que disse Isso Tá tudo bem Tô tudo bem Ninguém pode saber disso Tô tudo bem 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 Acho que eu não vou falar com o nome Meixinho pra ver não Hum Cadê o negócio Estranha Primeiro eu tenho que achar meus cavalo Segundo eu não tô achando Tô tudo bem Ah ali achei Nossa como sou burra Tenta ver o negocinho ali ó Ali ali também Coisas de jogo Desafio O Dio O Dio Ó Meus cobalhinhos É Eu vou ter que Fazer outro Agora Má é um Chamalou 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 É Ah É assim É que Que pena que eu ia te alimentar Quase Um Trigo Não Ó Trigo 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 É, agora essa rola é tudo, né? Não era bem o que eu queria mais, né? Só que... Vamos lá. Eita. Ah, monstros, venham aqui. Olha o monstro. Mata. 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 Isso. Isso. Ai, que bonitinho. Deve ter sua família. Ai, é um burrito. Que bonitinho, mano. Olha o bonitinho. Vem cá, burrinho. Eu vou te colocar. Não sei se eu te prender. Vem cá. Vamos botar aqui que eu vou mear. Vem cá. Vem cá. E aí? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, 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 aqui. Isso não é um pouquinho... Hummm... Hummm... Tiro que boa! Tiro que boa!